Quando o Michael tá feio esquece É o robozinho da gávea, com ele ninguém se mete Quando o Michael tá feio, esquece, esquece É o robozinho da gávea, com ele ninguém se mete Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece É o robôzinho da gávea, com ele ninguém se mete Quando o Michael tá feio, esquece, esquece É o robôzinho da gávea, com ele ninguém se mete Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece É o robozinho da gávea, com ele ninguém se mexe Quando o Michael tá feio, esquece, esquece É o robozinho da gávea, com ele ninguém se mexe Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece Quando o Michael tá feio, esquece É o robôzinho da gávea, com ele ninguém se mete Quando o Michael tá feio, esquece, esquece É o robôzinho da gávea, com ele ninguém se mexe Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece, 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 esquece Quando o Michael tá feio, esquece Obrigado.